Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui eu de novo, Emerson de Alçã, editor do blog, hoje com mais um vídeo cigano. O cigano que nós vamos abordar hoje é um dos ciganos não muito conhecidos, mas tem muito médium aí que se utiliza do seu trabalho. Cigano Boris, sim. Cigano Boris é um cigano de cabelo grisalhos, com bigode e barba serrada, tipo a minha assim, né? Só que mais fechado e branca, moreno e de olhos verdes. Usa calça azul marinho e blusa branca. Não dispensa seu colete de veludo vermelho e seu chapéu branco. Quando fez passagem para o plano astral, não era mais um jovem, ele já era um ancião. Ele era conselheiro do seu grupo, foi um cacu, mago, sábio, que acabou seus dias só neste planeta. A palavra cacu, ou seja, mago, sábio, também se demonstra, né? Como a pessoa mais velha, a pessoa que tem mais conhecimento, ele seria quase que um chefe de clã, na verdade, né? É sempre a pessoa mais velha, a que tem os maiores conhecimentos, principalmente os conhecimentos na área da cura. Então, o cigano bóris é excelente, as magias para ele, as oferendas, para a área da cura. Bom, cigano bóris, agora nós vamos entrar numa outra linha, ele, a linha energética dele, ele vem, já pelo nome, já se diz, daquela região ali da Hungria, da Rússia, né? Antiga União Soviética. A Europa Central, para ser mais específico, que também é historicamente conhecido como uma das regiões de onde saiu um grande grupo de ciganos. Temos três grandes regiões no mundo aonde se formataram a linhas de ciganos. A linha da Índia, que dizem a grande maioria da literatura que é de onde saiu, né? Os ciganos. Temos a linha da Europa Oriental, que podemos visualizar mais aqueles russos, poloneses, húngaros, turcos, enfim. Esse fenótipo ou genótipo da pessoa, né? Que tu veja, tu pode ver neste povo, com usos e costumes próprios, até específicos mais para o frio, né? E a linha dos ciganos, ali mais Espanha, Portugal, que já são mais livres, mais leves, mais soltos, mais música. Todos têm música, tem todos. Mas é uma visualização diferente também. Então, o cigano Boris, além de trabalhar na linha da saúde, ele também é um cigano de uma das linhas que nós estamos vendo energéticas, dos ciganos, a visualização material nossa, dos ciganos da Europa Oriental. E aquela região ali, seus usos e os seus costumes. Ok, meus amigos? Espero ter ajudado, elucidado mais um cigano das suas linhas de ciganos. Esse cigano, ele chega muito em médios daquela região, tá? Por isso que chega muitos ciganos nossos aqui, do Brasil, eles são das linhas da Espanha e de Portugal, por questões energéticas, mas isso eu vou explicar em um outro momento. Não impedindo que venha um outro cigano das linhas hindu, da linha da Europa Oriental e outras linhas também. Meu nome é Emerson de Ossay, eu sou o editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Ajuda o blog, te inscreve, acione o sino de notificações, deixa o teu like e ajuda o blog Entidades Ciganas da Umbanda a divulgar a causa da Umbanda, dos ciganos e das ciganas para o mundo todo. E fiquem com um axé de cigano Boris na sua vida. Um axé de saúde! E fiquem com um axé de saúde! E fiquem com um axé de saúde! E fiquem com um axé de saúde!